Estou indo para a Criciúma, você sabe, toda segunda, quarta e sexta, a gente tem o comentário político da Carina Manarim. Carina mora lá em Criciúma, está chegando para trazer os bastidores da política para a gente. Ontem, o governador eleito, Jorginho Melo, se encontrou com o presidente da FECAM, Jorge de Có. A gente falou sobre esse assunto na segunda-feira, a gente anunciou esse encontro e eles foram falar sobre o futuro do Plano Mil. E aí a Carina acompanhou o encontro e tem as informações para a gente. Carina Manarim, muito bom dia. Bem-vinda. O que você sabe sobre esse encontro? Bom dia, bom dia, Márcia. Bom dia a todos os que nos acompanham nesta quarta-feira aqui no SC Noir. Olha, Márcia, realmente, o governador eleito, Jorginho Melo, esteve ontem com o presidente da FECAM, Jorge de Có, e foi tratado esse impasse aí referente às transferências especiais do Plano Mil. O que acontece é que o Ministério Público recomendou que essas transferências sejam sejam suspensas, sejam suspensas retiradas porque alega que são inconstitucionais e que há dificuldade na fiscalização, que a forma como esse plano foi feito, como essas transferências estão sendo realizadas para as prefeituras, dificulta na fiscalização dos recursos. E o Jorginho Melo foi lá conversar com o Jorge Có, porque o Jorge Có é o presidente da Federação Catarinense dos Municípios, todos os municípios estão preocupados com essa recomendação do Ministério Público, afinal de contas são obras que estão em andamento já aí nos municípios. Acontece, Márcia, que esse impasse não depende somente do governador Jorginho Melo, ele se comprometeu com o diálogo, disse que vai se esforçar para conseguir resolver, mas como o Ministério Público que recomendou isso, vai depender também da justiça. Então, o Jorge Có, que é o presidente da Federação Catarinense dos Municípios, disse que até o final deste ano os repasses continuam e tranquilizou os prefeitos. Jorginho Melo se comprometeu em, a partir do ano que vem, dialogar, inclusive, com a Justiça para tentar, então, manter este Plano Mil para as prefeituras. Com certeza, a gente vai acompanhando tudo isso e atualizando também aqui para o telespectador. Agora, ainda falando sobre o governador eleito, Jorginho Melo, que não para, né? Ele está com a agenda lotada, promovendo vários encontros com autoridades, enfim. Ele teve também um encontro com os deputados, com a bancada do MDB, né? O que você sabe sobre essa conversa? Sim, Márcia, Jorginho Melo esteve com a bancada dos deputados eleitos do MDB e, nesse encontro, inclusive, ele reafirmou que o PL, que é o seu partido e tem 11 deputados, a maior bancada da Assembleia Legislativa, não vai ter o presidente da casa, que a ordem é compor pela governabilidade. E aí, Jorginho Melo ouviu o pedido de apoio do deputado Mauro de Nadal, que é do MDB e é o nome para a presidência da Assembleia Legislativa. Mauro de Nadal, inclusive, foi presidente há pouco tempo. E aí, além disso, Jorginho Melo também ouviu que o MDB gostaria de participar do governo e surgiu também nos bastidores a informação que o MDB gostaria da Secretaria de Infraestrutura. Já pipocam aí o nome do deputado Volney Weber, que é aqui do Sul do Estado, que foi reeleito deputado estadual, e também o nome do deputado Valdir Cobalquini, que é deputado estadual e foi eleito agora deputado federal. No caso de Valdir Cobalquini assumir esta vaga, sobe um deputado do Sul, que é o Luiz Fernando Cardoso, vampiro, atualmente deputado estadual, era o secretário de Educação do governo Moisés, que concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados, mas ficou como primeiro suplente. Então, Valdir Cobalquini assumindo, vampiro, assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados. Então, o MDB voltou a ser incluído na conversa para a formação aí da mesa da Assembleia? Com certeza, Márcia. Voltou e pelas palavras do próprio governador eleito, que disse que quer compor com vários partidos, inclusive com o MDB. E após essa conversa de Jorginho Mello com a Brancada, o deputado Ivan Nates, que é do PL e foi reeleito também agora deputado estadual, que é também o coordenador dessas articulações aí na Assembleia Legislativa para a composição da mesa, conversou com o Mauro de Nadal, do MDB, e não só com o Mauro de Nadal, conversou também com o deputado Júlio Garcia, que é do PSD, e conversou também com o Rodrigo Minotto, que é do PDT. A julgar pelas novas movimentações, Márcia, podemos enxergar aí a possibilidade de uma nova mesa de consenso, como aconteceu nos últimos tempos da Assembleia Legislativa, quando os presidentes foram eleitos por unanimidade. Que bom, a gente acompanha todo o desenrolar e vai atualizando aqui o telespectador. Manarinho, ótima quarta-feira para você, na sexta a gente espera. Até sexta. Até sexta. Vamos falar de Natal, gente?